Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, Borei Fazer Fazenda 13. A Minnie diz que não vai procurar a Dai para conversar, bebei muita patada. A Minnie desabafou com Marina sobre seu relacionamento com o Dai, criticando os últimos acontecimentos envolvendo o Dai no reality. A Minnie contou para Marina sobre os comentários que Dai fez sobre sua aparência na oitava festa da temporada de A Fazenda. Quando Dai disse que Marina parece um homem e não é nada sensual. A única que eu queria te pedir é que, realmente, eu falar disso assim, ela pode tomar um susto. Já vai vir daquele jeito dela. Se você tiver oportunidade, conversa antes, porque vai por mim. Se ela sair na quinta-feira e você não tiver falado tudo o que você fez, tudo o que você tiver magoado, você vai ficar pensando, disse Marina. Amiga, mas dessa vez, se levantar, eu vou levantar junto. Posso falar uma coisa para você, que eu falei para a Val, que eu não queria mais fazer. Amiga, chamar para conversar. Chamei uma vez, ela não quis, respondeu a Minnie. Amiga, a situação agora é totalmente diferente, afirmou Marina. E a Minnie seguiu. Mas, amiga, se eu pedir para conversar, é perigoso ela falar assim. Vai a merda, me xingar. Eu bebei muita patada, eu recebi, xingo, um monte de coisa, sabe? Quanto você tem até um medo, não é medo, é que você não quer mais ser maltratada. Aqui eu estou tão machucada, eu não quero mais, não consigo me aproximar. A Minnie, eu sei de tudo, sei de cada passozinho que você está falando. Mas você está entendendo que agora é uma situação muito diferente? Se por acaso você chamar ela para conversar e ela não ouviu, ela vai falar sobre isso, ela já imagina que vocês tinham brigado e você veio desabafar comigo, comentou Marina. Amiga, eu não aguento mais, eu tenho com ânsia, eu estou passando mal, desabafou a Minnie. Marina seguiu aconselhando a Minnie a conversar com o Dayan antes da formação da roça amanhã. E o que você devia fazer, é mais óbvio, que você deve seguir seu coração. Eu estou esperando uma oportunidade para conversar, mas eu não estou tendo. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Eu vou chegar nela. Se eu chegar e dizer, vou te falar uns pontos que você falou para mim que magoou, sabe o que ela vai falar? O problema é seu. Então, por que você está preocupado de eu falar também alguma coisa do meu caso? Questionou Marina. Porque eu acho que foi uma coisa que eu ouvi. Estava três pessoas, eu, Rico e Eva. Foi uma situação entre nós três, por exemplo. Se fosse uma situação que você estivesse no sofá e tivesse ouvido, seria diferente, disse a Minnie. E aí, pessoal, o que vocês acham ainda dessa conversa aí da Minnie com a Marina? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.